Música Acabou há pouco tempo a inauguração da Ponte de Salazar, o Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo da Nova Ponte. A cerimónia e festa amanhã é ambiente de festa nos dois rios do lado do rio. Esta é a maior obra feita em Portugal até hoje. A Ponte Abre ao público nesta tarde, por agora é tudo neste direto. Obrigado.